Considere dois fios cilíndricos de comprimento L, raio R e resistividades ρ1 e ρ2. Estes fios são ligados em paralelo e o sistema formado é ligado a uma bateria de força eletromotriz Epsilon. Qual das opções abaixo indica a energia liberada pelos fios em um intervalo de tempo Δt? Quero saber a energia liberada por essa associação de resistores. Energia é a potência vezes o intervalo de tempo. Pessoa, como é que eu calculo essa potência? Bom, depende. Que você tenha DDP e resistência, você vai usar o A² sobre R. No caso aqui a bateria é ideal, o U dela é a própria força eletromotriz. E o que está faltando, pessoal? A resistência equivalente. A resistência equivalente vai ser o produto das resistências dividido pela soma. Ok, pessoal. Só que aqui as resistências não foram dadas. Ao invés disso, foram dadas as dimensões e também as resistividades. Então, vai rolar aqui uma segunda lei de Ohm. É aquela formulazinha, né, professor? R igual a ρLA. Então, galera, o próximo passo é substituir os valores informados na equação da resistência equivalente. Olha só, resistividade 1L sobre πr² vezes resistividade 2 comprimento L sobre πr². É um produto. E aqui embaixo vamos colocar a soma. Você observa que está havendo uma repetição do L sobre πr². Vou colocar a evidência e vou somar as resistividades. E agora, pessoal, vamos simplificar. Vou cortar isso aqui com um desses. Pessoa, não é para cortar os dois, não. Não, um desses. Quando é um produto, você escolhe de quem você vai cortar. Eu vou cortar desse primeiro. Colocando esse L sobre πr² em evidência, eu vou ter na parte de cima ρ1 vezes ρ2 dividido pela parte de baixo ρ1 mais ρ2. Isso é a resistência equivalente. Na sequência, vamos substituir essa resistência equivalente na expressão da energia. A energia vai ser força eletromotriz ao quadrado. Se eu vou dividir por ρ, que tal multiplicar pelo ρ invertido? Isso tudo vezes o intervalo de tempo. E aqui nós temos uma expressão bonita, elegante, para escrever a energia dissipada por esse conjunto de condutores ligados nessa bateria de força eletromotriz ε. Se você gostou dessa resolução, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os colegas e marca a alternativa D de dado. Beleza? Valeu!